Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E hoje eu vou estar falando sobre rato vira morcego. Todos nós sabemos que a lagarta vira borboleta, mas o rato quando fica velho vira morcego? Você provavelmente já ouviu isso, então bora falar sobre isso. Se você gostar do vídeo, então deixe o like. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Rafa Ciência. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Então vamos começar. Dizem que é o rato branco que vira morcego e eles são parecidos. E bom, isso é uma fake news. Para algumas tribos e povos das florestas, tem a crença de que o morcego é a alma do rato, depois que o rato morre, e os morcegos são ratos com asas. A lenda diz que os ratos wistar ou albinos, quando estão velhos, vão para uma caverna ou para um lugar escuro. Concordo que em alguns casos, ratos, camundongos, ratazanas e morcegos compartilhem o mesmo local de moradia. Principalmente em cidades do interior, chacras, sítios, no qual é bem comum ver esses animais juntos. Além disso, realizando uma comparação anatômica, fisiológica e molecular, notamos que ratos e morcegos não são muito aparentados. Mas eles são parentes? As únicas coisas que o rato e o morcego têm em comum na classificação científica é que ambos são mamíferos. Mas praticamente todos os animais são mamíferos. Então isso não faz definir que são parentes. E além disso, tanto rato, tanto morcego, são de ordens terapicida e elpis tostegalia. Mas os morcegos pertencem também à ordem xeroptera, o que deve ser motivo para serem diferentes. Ou seja, essa lenda urbana não passa apenas de um mito. Não é verdade. Rato é rato e morcego é morcego. Um não se transforma no outro. E a última prova que rato não vira morcego é o tamanho. Veja bem. Normalmente o tamanho de um rato é cerca de 18 até 25 centímetros. Já um morcego, em média, tem um comprimento de 5 até 28 centímetros. E o que é mais surpreendente é que alguns morcegos australianos, conhecidos como raposos voadores gigantes, podem atingir até 1,7 metros de envergadura. Sendo que o tamanho de um rato, máximo registrado, é de 80 centímetros. Isso são 90 centímetros de diferença. Como o rato viraria morcego desse tamanho? E outra coisa, os morcegos são pretos. Então não faz nenhum sentido isso. Mas como surgiu essa lenda? Muito provavelmente seja porque a lagarta vira borboleta, como eu falei no início do vídeo. No processo da metamorfose. Mas os ratos não passam por um processo de metamorfose. Então é impossível um rato virar morcego. Então esse foi o vídeo. Não esqueça de compartilhar para todos os seus amigos. E comente nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até mais galera. Tchau.